Sabe aquele dia que você senta no sofá da sala e fica olhando para o teto, lustre mais precisamente? Você fica olhando e pensando como que a tua vida está longe daquilo que você queria, daquilo que você, de repente, achou que fosse acontecer. Talvez você já esperasse que aquela pessoa já tivesse mudado, ou já tivesse aparecido, ou que a tua situação financeira poderia estar de outro jeito, tua vida profissional. Aí a gente fica pensando na morte da bezerra. A gente começa a tentar encontrar um culpado para aquilo. E a nossa cabeça, ela vai embora, ela vai e ela sai. A franga, ela bate asas e ela vai. E aí que começa a merda. E eu vou explicar porquê. A gente tem uma tendência de romantizar muitas coisas, sonhar muito com as coisas. Não que o sonho não seja bom. O sonho é bom, principalmente o sonho lúcido. Ou algumas pessoas podem chamar isso de meditação criativa. A molha dos desejos. Mas a gente ficar só no sonho, só pensando na questão, e não agir, não levantar o traseiro do sofá, não vai resolver nada. A gente não vai conseguir as coisas só na base da meditação. Porque a gente não é iogue. Se a gente fosse iogue, sabe quem são os iogues? Aquelas pessoas, que eles são iluminados. Primeiro que eu nem fico bem de cor laranja. Se eles se vestem de laranja, eu acho que eu não fico muito bem com essa cor. Começa daí, entendeu? E eles meditam, eles se juntam, eles meditam o dia inteiro. Pela paz mundial. Eu imagino, né? Se eu fosse meditar, eu imagino que eu não ia pedir. Mas eles meditam o dia inteiro. E eles, com a meditação, eles conseguem as coisas. Não é maravilhoso? Eu já tentei estudar com iogue uma vez. Mas a impressão que eu tinha é que ele devia ter a pressão arterial, tipo assim, nove por seis. Porque ele falava tão pausadamente. Era uma calma. Que, tipo, não combina comigo, né? Não combina com a gente. Mulher calma. Ponderada, controlada, que sabe esperar. A minha vontade já era pular em cima do homem, pegar ele pelo pescoço e falar. Fala, criatura, de uma vez, porque eu não tô aguentando. E fala rápido. Será que o senhor deu umas doses de café pra ele? Não vai? Uns energéticos, uns Red Bull pra ele? Pra ver se o bicho pega no... Porque eles são calmos num nível que a gente não é. Então, tipo, eu desisti. Entendeu? Eu peguei aquilo que era bom, aquilo que servia e desisti. Mas a questão toda que eu tô aqui enrolando pra falar, que eu vou falar agora, que é o seguinte. O que que você quer pra tua vida? Mas de verdade, assim, na realidade. De verdade. Não é no... Ah, eu queria, a pena eu queria. Quando você sabe que você fala de queria, eu já sei que a franga que já... Bum, incorporou. Incorporou no cavalo. Já foi. Parece que não foi de macumba. Que a franga incorpora e começa a falar. Em consultoria eu vejo muito isso. Eu falo, gente, eu não tô falando com ela. Eu estou falando com a franga. A franga que tá falando comigo, não é a pessoa. Eu já sei. Eu já sei. Como é que é? O que que você quer? O que que você quer pra tua vida? Fala pra ti aqui. O que que você tá pensando aí? O que que você quer? Gente, uma coisa que a gente precisa ter na vida pra conseguir as coisas que a gente quer é foco. Foco. É ter muito claro, muito límpido exatamente aquilo que você quer pra tua vida. Nos relacionamentos. Ai, Fernanda. Eu quero muito ser mãe. Eu quero ser mãe, Fernanda. Eu estou com 40 anos. Eu quero ser mãe. E eu conheci um cabra no Tinder, só que ele já tem três filhos e ele é vasectomizado. E aí, Fernanda? Você acha que vai dar certo? Puta merda. Você acabou de fora que você quer ser mãe. Você tá com 40 anos. Você vai me arrumar um cabra com três filhos e vasectomizado? Ah, Fernanda. Mas a gente pode fazer assim uma fertilização in vitro. Eu posso levar ele no laboratório e mandar enfiar uma seringa no saco dele e arrancar o esperma. Você pode, meu bem. Você pode. Mas até você conseguir convencer esse homem, se é que você vai conseguir convencer, quanto tempo você vai precisar? Temos que ter foco. Temos que ser práticas com as coisas que a gente deseja. Se não, a gente não consegue. Eu tava falando, né, esses dias, a respeito de... Ontem, né? A respeito da... De algumas características minhas. E uma das coisas que eu deixei de mencionar, acho que talvez seria a sexta, é que eu não fico encebando com as coisas. Eu não fico embaçando, sabe, patinando aquilo. Eu vejo que tem gente que entra ano e sai ano, a pessoa continua na mesma coisa. Ela abraça aquele problema, mas ela se apega naquele problema. Mas de um jeito, e ela não sai daquilo. Ela não consegue sair daquilo. Ela enceba. Em vez de resolver... Claro, tem coisa que a gente não consegue resolver rapidamente, porque a gente não tem, talvez, subsídio, massa de manobra pra poder resolver. Ok, quando eu percebo que aquilo que eu sei, que eu entendo, que eu analisei, eu não tenho uma resolução, eu deixo aquele assunto de lado e faço, depois eu resolvo isso. Eu deixo um pouquinho de lado, porque aí depois, eu acho que a iluminação divina no universo vem e eu resolvo. Agora, coisas simples, coisas às vezes bestas, aquilo se arrasta. Muitas vezes, você se arrasta na tua vida, anos, com uma outra pessoa, que não ata nem desata. que não sai daquilo. Você tá infeliz, anos. Então, de duas, uma, ou você troca a pessoa, você manda a pessoa, PT, saudações e vai-se embora. Ou você fala, bom, já que eu quero ficar com ele mesmo, não quero largar, então, eu vou resolver essa questão aqui, eu vou me empenhar pra resolver. Agora, ficar reclamando, falando, 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 falando e não agir, não fazer o que você precisa fazer, a tua parte, esperando que alguém resolva, a mãe de santo, o grupo de oração, o pastor, o ancião, gente, você é a dona da tua vida, então, é primordial que você se responsabilize por ela, que você pegue a tua vida à unha e fale, eu vou resolver isso também. Porque quem tá se fodendo aqui sou eu, né? Quem tá assinando o cheque no final, pagando a conta, quem que é? Não é você? É. Então, eu vou resolver isso aqui. Então, foco, praticidade, e saber exatamente aquilo que você quer, são três pontos primordiais, fundamentais, pra você alcançar as coisas que você quer na sua vida. Vamos parar de encebar? Vamos parar de patinar? E vamos tomar as decisões que a gente precisa tomar? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.